Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas Vambora, 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 vambora Vem pra gente porque começou mais um programa na mira meu povo Final de semana aproveitado né por vocês E olha só, 10 horas você já sabe o que acontece aqui na tela da Nova TV em tempo É só ajustar o relógio e ficar ciente que o programa na mira, o programa de maior audiência Já começa nesse horário, trazendo informações pra você sobre tudo aquilo que aconteceu na sexta, no sábado No domingo e nesta última madrugada O que eu posso te dizer é o seguinte meu amigo A situação tá complicada aqui em Manaus Ó, você não sabe? O que teu pai me te disse o que acontece? Faz o seguinte, coloca o despertador lá, vai lá no celular Configura o celular, falando de celular, meu celular ficou lá na rendação Pega lá Rayan Traz o celular pra cá, configura no alarme E diz, 10 horas é o alarme do programa na mira Que você já fica situado com a nossa programação Tá certo então? Tudo certo baixinho? Tudo tranquilo? Alô, Rui Mendes, como é que tá a confiança, meu filho? Tudo certo? Glória a Deus Vem pra cá, vem pra cá Deixa eu falar com o nosso querido Daniel Barbosa Como é que tá, meu amigo? Tudo certinho? Tá bem no Aleixo? Cabra trabalhador Glória a Deus Aí é cabra trabalhador Papai do céu Nos abençoou E começamos mais uma semana E eu espero que seja cheia de bênção também E pra você Tá certo? Então, meu diretor Nós temos um vídeo aqui, não é isso? Tá certo? Não, não é o vídeo? É o vídeo? Já ou já é enquete? Tá certo? Deixa eu dizer uma coisa pra você Repercutiu nesse último final de semana aí Uma informação de que lá no Ceará Minha querida terra do Ceará Foi Iniciado Uma situação de um programa Para apenados do regime aberto Semiaberto E liberdade condicional Sabe o que vai acontecer? Esses camaradas Terão gratuidade De passagens de ônibus Lá no estado do Ceará Não é aqui em Manaus Por que nós vamos repercutir esse assunto? Né? Esse convênio foi assinado nesta última quarta-feira Dia 4 Na sede do Tribunal de Justiça do Ceará E a medida É pra beneficiar aqueles que apresentarem situação de extrema vulnerabilidade Porque criminoso é vulnerável É, é vulnerável De acordo com o TJ Ceará Terão direito aos benefícios os apenados assistidos pelo programa Um Novo Tempo Dos 250 integrantes do programa Só 30 se encaixam no perfil para ter passe livre no transporte coletivo E a justificativa, como eu disse pra você É que a parceria entre os órgãos deve auxiliar nas exigências do regime estabelecido Facilitando o cumprimento de atividades de ressocialização do preso E do egresso No deslocamento de cursos de ensino fundamental e médio Além de atividades que objetivem a capacitação Essas ações são determinadas pela justiça Como complemento da pena E contribuem para o processo de ressocialização Gente boa! Diz o TCE do Ceará em nota Compareceram ao ato aí os juízes das varas de execução penal Da comarca de Fortaleza, Luiz Bessa Neto E da primeira vara, Luciana Teixeira Além também dos juízes César Belmiro Da terceira vara Que acompanham os projetos de ressocialização de presos no estado Ceará Vem pra cá comigo Por que a gente destaca essa matéria hoje Abrindo o programa na mira É pelo seguinte Se essa moda pega aqui no Amazonas Se essa moda pega aqui em Manaus Pros presos do regime aberto Semiaberto e condicional Terem gratuidade no transporte público Pelo amor de Deus Eu não tô falando que é minha passagem não É gratuidade Os presos Do regime semiaberto Aberto e condicional Do estado do Ceará Terão gratuidade Para ir Ir e vir No transporte público Só que essa conta Não vai deixar de ser paga Sabe quem vai pagar? Os habitantes Os populares Do Ceará Pelo amor de Deus Não é só porque deixa eu dizer uma coisa pra você Quem não trabalha não tem dinheiro pra pagar Então quem vai pagar? É o pai de família É o pai de pessoa Tá certo? Todo mundo que usa diariamente o transporte público Que trabalha Que trabalha Vai pagar essa conta Todo mundo que trabalha e que utiliza o transporte público Que paga suas contas no estado do Ceará Vão pagar transporte público pra preso Não basta pagar Porque o camarada recebe denização A família de um presidiário recebe denização de quase 2.400 reais Do governo Uma conta que é paga por mim e por você Isso aqui eu já tô falando aqui em Manaus Agora se essa moda pega Da gente pagar Transporte público pra preso E aí? O que você acha? Eu vou abrir uma enquete agora no Facebook Vai lá no Facebook da TV em Tempo Vai tá lá a enquete Coloca já aí, Ronaldo Se essa moda pega De o presidiário Do preso Do detento Utilizar o transporte público Gratuitamente Você aí em casa Aprovaria Ou desaprovaria? Essa é a pergunta que eu faço pra você Vai entrar na nossa enquete lá no Facebook Já vota lá Qual é a pergunta? Qual é a pergunta que você fez, Luiz? Se essa moda pega De ter gratuidade Para detento Para presidiário Aqui em Manaus Você aprovaria? Ou desaprovaria? Explica o porquê lá no comentário Coloca lá porque Isso já tá abrindo o programa de hoje Vem pra cá comigo Que tem muita coisa ainda Coloca aí meu diretor na tela Tem mais coisa aqui no programa Namira Ocorrência de sexta De sábado De domingo Tudo você confere a partir de agora Aqui na tela do Namira Nesses últimos dias Já é pra chamar? Não? A esse aqui? Olha só Meu diretor Meu diretor ainda Já, 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 meu diretor Já, meu diretor Qual que foi? Travou o TP, rapaz E aí? O que que acontece? Pelo amor de Deus Vou dizer uma coisa pra você Houve nesses últimos dias Uma transferência De detentos Lá da delegacia de Manacapuru Aqui na região metropolitana Para cá Para Manaus A remoção Aconteceu neste último domingo E foi a oitava deste ano Só que aí Quando parecia tudo tranquilo Os familiares dos presos Foram bater panela Diz que foram reclamar Por que que estavam transferindo os filhos Os parentes E tal e tudo mais Era pra você bater panela Quando o seu familiar Estivesse cometendo crime E não no momento Que ele fosse transferido Marcelo Bezerra Acompanhou toda essa situação E está aqui na tela do Namira Nesse domingo Aqui na carceragem Da delegacia civil De Manacapuru Foi movimentado Mais uma transferência De detentos Para presídios de Manaus Foram transferidos 39 presos Que inicialmente Foram levados Para o centro de triagem E em seguida Serão encaminhados Para outros presídios Da capital Do total de presos Transferidos Sete foram mulheres E trinta e dois homens Essa é a oitava transferência Que ocorre nesse ano De dois mil e dezenove Hoje foram transferidos Trinta e nove presos Dos quais Sete são Do sexo feminino Todos esses presos Que foram Que nós pegamos Na quinta-feira Na operação Foram transferidos São considerados De alta periculosidade Já tinham mais Vinte e um presos Ou vinte e dois Que já estavam Com autorização Para transferência Então eles foram Levados hoje Para presídio Da capital Como já falei Anteriormente A transferência Ela é realizada De acordo Com o grau De periculosidade O tipo de crime E a quantidade De prisões Que a pessoa Já passou Aqui conosco Então nesse sentido É que foram transferidos Esses trinta e nove De hoje A carceragem Na verdade Que funciona De forma precária Como unidade prisional Não possui A mínima capacidade De segurança De espaço físico Para os próprios presos Serem mantidos Aqui no local E o grau De periculosidade Volto a dizer Desse pessoal Da operação Por ser considerado Alto Foi de suma importância Com certeza Vai trazer mais Tranquilidade Para o município Para o cidadão Que vem procurar Os serviços Aqui da polícia civil Na delegacia De um modo geral Vai trazer um conforto Aqui para a cidade Um aumento No combate Aos crimes Praticados No nosso município E o reflexo Disso é Num aumento Na consequência De presos De prisões Tanto em flagrantes Quanto com Cumprimento de mandato De prisão preventiva Após investigações E O trabalho Sendo realizado Aos poucos Vamos conseguindo Deixar um pouco Mais tranquilo Aqui o município Durante a transferência Dos presos Para a capital Os familiares Se reuniram Em frente da delegacia De Manacapuru Para acompanhar E se despedir Dos detentos Revoltados Eles cobraram A construção De um presídio Na cidade E de acordo Com eles Diminuiria O sofrimento Da família Ficar nessa situação Os nossos filhos Vão presos Eu sei que está Uma situação Muito difícil Hoje em dia Mas nós exigimos Um presídio Aqui em Manacapuru Nós precisamos Porque aqui Nem comida Eles estão dando Para as pessoas Eles são seres humanos Eles precisam De uma nova Oportunidade Também Então todo mundo Aqui está pedindo Por favor Governador Providencie Um presídio Aqui na cidade De Manacapuru Esse é o nosso pedido Mais de 200 presos Foram transferidos De Manacapuru Para Manaus Durante todo o ano A situação está Totalmente Complicada Descontrolada No município No município de Manacapuru Região Metropolitana Aqui do lado De Manaus É tentar Usar a criatividade Ao balanço Para poder Fazer esse tipo De coisa Para tentar Prender Os camaradas Que fogem Todos os dias Os camaradas Que vendem drogas Que matam pessoas Estupram E são presos Agora vem para cá Comigo Aproxima aqui Baixinha Deixa eu dar um recado Para essa senhora aí Coloca o rosto dela aqui E Gisele Para mim Abre aqui comigo Aqui Baixinha Coloca o rosto Da senhora E coloca de novo A declaração Que ela dá aí Para mim por favor Que eu quero conversar Um pouquinho com ela Tá certo Isso daqui Eu ressalvo para você Que está assistindo O programa na Miria Também Aqui em Manaus Coloca a sua sonora Tá preparando aí Gisele Dizem uma coisa Às vezes as pessoas Não pensam No que elas estão falando Às vezes as pessoas Não medem a consequência As suas palavras Eu vou trazer para você A sonora de uma mãe De um detento Que foi transferido Para cá Para Manaus Sobre o que ela fala Eu acho que ela não estava No momento Sinto dela não Ali né Solta aqui para mim Gisele Coloca aí na tela Nós precisamos Porque aqui Nem comida Eles estão dando Para as pessoas Eles são seres humanos Eles precisam De uma nova Oportunidade Também Então todo mundo Aqui está pedindo Por favor Governador Providencie Um presídio Aqui na cidade De Manaus Peraí 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 A senhora não disse isso não Eu acho que a senhora Não falou isso não Desculpa Mas a senhora Não sabe O que a senhora Tá pedindo Um presídio Em um município É dar um tiro Na cabeça Minha querida A senhora não sabe A gravidade Das suas palavras A senhora Tá pedindo um presídio Em Manacapuru A senhora não sabe O quanto vai aumentar O índice de criminalidade Na cidade A senhora não sabe O quanto vai multiplicar Para triplicar O índice De criminalidade Na cidade de Manacapuru A senhora solicitando Um presídio Se a senhora não quisesse As drogas que imperou Na cidade de Manacapuru Não são seres humanos Também não Pelo amor de Deus Minha senhora Pense na consequência Das suas palavras Do que a senhora Tá falando Não vem com essa conversa De que não estão dando comida Pra preso Pelo amor de Deus Se eu não estivesse dando comida Pro seu filho Pro seu parente Qualquer que seja Seu filho não tava vivo Quer comida? Quer roupa lavada? Quer canto pra dormir? Vá trabalhar Honestamente Vá trabalhar Ah, mas é porque O presídio tá lotado E os presos Estão sendo tratados Como animais Vagabundo Criminoso Não devia nem ter O direito de escolha Sabe por quê? Porque as pessoas Que eles matam Pra roubar um celular As pessoas Que eles matam Pra roubar Ali qualquer aparelho eletrônico Uma carteira Qualquer coisa que seja Eles não deram escolhas A pessoa que morre Todo dia Vítima do tráfico de drogas Vítima de assalto Não tem escolha Vem pra cá comigo aqui Coloca aqui na tela Meu diretor Enquete Vamos mudar de assunto Porque tem gente Que não pensa no que fala não Você aprova essa moda De gratuidade Para presos nos ônibus Se fosse em Manaus Já vai lá Vota Comenta aqui embaixo Aqui Tá certo? No final do programa Eu vou trazer os números Dessa enquete Essa situação Já está acontecendo No Ceará Tá certo? O TCE O TCE se eu não me engano É o TCE? É o Tribunal Lá do Ceará Já autorizou Tá certo? Essa gratuidade Tá bom? Essa gratuidade De passagem de ônibus Para presos Do semiaberto Do regime aberto E do condicional Ou seja Como é gratuidade Alguém vai ter que pagar Essa conta Quem paga a conta Vai ser o trabalhador De lá do Ceará Que situação Essa enquete Vai estar durante todo o programa Você que está me assistindo Vai lá Abre rapidinho No Facebook Da TV em Tempo Vota E comenta também A sua O A sua indignação Porque meu amigo Eu não acredito Que você vai aprovar Uma coisa dessa Vem pra cá comigo Que eu vou lá Para a barreirinha Um crime Que chocou A comunidade indígena No interior do município O filho matou O próprio pai Com um tiro De espingarda E o crime Teria sido motivado Pelo consumo Excessivo De bebida Alcoólica Você está entendendo O que eu estou falando? Você entendeu O que eu falei? Foca mais aqui Fecha aqui Um filho Matou O próprio pai Com um tiro De espingarda Porque estava Com a cabeça Cheio de cana Pelo amor Estava cheio de cana Na manguaça E matou O próprio pai Coloca aqui Na tela Do Namira Bom dia Luiz Bom dia a todos Bom dia a você Que acompanha o programa Namira Em Manaus E aqui em Parintins Olha Luiz A informação que eu trago É lá do município De Barreirinha Tá bom? Um crime Muito forte Aconteceu No final de semana E chamou a atenção De toda a comunidade Lá daquele município É o seguinte Aconteceu na zona rural Na comunidade Molongotuba É uma comunidade indígena Da etnia Satere Maué Que fica às margens Do rio Andirá A alguns quilômetros Da sede do município Barreirinha E é o seguinte Luiz Um filho Assassinou O próprio pai Exatamente Isso Aconteceu Da seguinte forma Segundo informações De comunitários E também da polícia Pai e filho Estavam bebendo Estavam consumindo Bebida alcoólica Quando houve um desentendimento Lá entre o pai E a mãe Do jovem Eu estou falando Do Aldenor Batista Oliveira Que foi quem Desferiu Um tiro de espingarda Fatal No próprio pai O seu Agenor Batista Lopes A confusão Teria acontecido Devido a essa discussão Entre pai E mãe E aí o filho Tomou as dores Da mãe Puxando a espingarda E desferindo um tiro A polícia Foi acionada A polícia de Barreirinha E também das comunidades Próximas E efetuaram a prisão Sem resistência Por parte Do Aldenor Que foi conduzido Até a cidade De Barreirinha Já está recebendo Todos os procedimentos Legais E já está também À disposição Da justiça Na cidade De Barreirinha Volto com você No estúdio Luiz Obrigado Rony Belchior Esse crime aconteceu Em Barreirinha Mas o resultado Da manguaça O resultado Da bebida alcoólica Eu vou trazer pra você No próximo bloco Porque você não está Você não está entendendo Diversos Acidentes De trânsito Aconteceram Neste fim de semana Resultado De bebida Alcoólica Mais volante Você já sabe O que acontece Quando junta Essas duas coisas O resultado disso Eu apresento pra você Daqui a pouco No próximo bloco Não sai daí não É rapidinho